Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Branco, mais uma BNN Brancão Night News, porque eu estou gravando à noite e vou publicar à noite, porém a live, agora o vídeo fica aí disponível no canal, qualquer hora para você assistir, antes era uma live e agora é um vídeo, porque eu transmito e gravo ao vivo e transmito como se fosse ao vivo, mas não vou estar participando com as pessoas, trocando aquela ideia como fazia antes, agora vai ser uma coisa mais enxuta aqui, só as informações do dia aqui na nossa live, no nosso vídeo agora, no caso, vamos falar de rock. Então hoje nós vamos falar aqui a respeito de David Bowie, são seis anos, ou melhor, cinco anos hoje, sem David Bowie, pois é, porque ele faleceu em 2016, estamos em 21, são cinco anos, cinco anos de saudade de David Bowie, vamos falar a respeito das homenagens que já estão rolando, sexta-feira vai ter um show especial para homenagear o Bowie. Hoje eu vou mostrar um trechinho do novo trailer do filme Starman, que é um filme um tanto quanto polêmico, porém eu acho que vai ser interessante. O que mais? Vamos falar a respeito do Tom Hanks, que divulgou um novo visual dele, que ele vai usar no filme sobre Elvis, já que estamos falando de filmes sobre grandes ícones do rock, aliás, Elvis e Bowie nasceram no mesmo dia, tem essa curiosidade aí sobre eles. O que mais? Vamos falar de novo sobre a Sharon Osbourne, deu uma nova entrevista falando sobre questões de saúde, sobre o Ozzy e tudo mais, a Sharon não gostou do Ozzy no filme do Motley Crue lá no The Dirt. O que mais tem para falar aqui hoje? Vamos falar sobre vendas de fitas cassete que dobraram em 2020. Parece um contrassenso, mas a gente está numa época tão louca, parece que a gente está voltando para o passado. Aniversário antes do dia, Sid Barrett, Malcolm Young e o Alex Turner, no dia de hoje. Então vamos lá, começar aqui com as informações. Lembrando aí você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva aí no canal, se inscreva no canal do Branco e dê o seu joinha. E se você puder, compartilhe esse vídeo, espalhe aí a informação do rock, que é essa a nossa motivação aqui, que me faz fazer esse vídeo, no caso, antes as lives, agora o vídeo todos os dias. Então vamos lá, começar a falar aqui do nosso mestre David Bowie, cinco anos de saudade, né? Infelizmente, foi em 6 de janeiro de 2016, que o Bowie se foi, né? Na ocasião, inclusive, eu estava para inaugurar uma nova festa, né? Como DJ lá no Inferno Club e tal, a gente estava com um espaço novo lá de sábado à noite e fui convidado pelo Joey para fazer uma nova festa e aí falamos, por que não, né? Homenagear o Bowie nessa festa e nós demos o nome da festa de Rebel Rebel Party, né? Essa festa que já fez tanto sucesso, que é um orgulho e foi uma homenagem ao Bowie. Infelizmente, ela está suspensa desde o ano passado, hein? Estamos esperando poder voltar com as festas lá no Sputnik Bar, né? Desde que o Inferno Club fechou, infelizmente, a festa migrou, mas lá no Sputnik é um grande sucesso, né? E a gente está esperando poder voltar com a festa, que eu faço junto com a Sammy, né? A Sammy, que é esposa do Joey, era gerente do Inferno Club e também o Humberto Illuminati, nós somos os três à frente dessa festa maravilhosa que homenageia David Bowie. Várias homenagens pintaram hoje aí, todo mundo falando a respeito dos cinco anos do Bowie, né? Entre outras coisas, na sexta-feira vai ter um super evento, que é esse evento aqui, ó, eu coloquei aí na tela, que vai ter um monte de celebridades, né? Que vão homenagear o Bowie. Deixa eu ver aqui a listagem completa, onde é que foi que eu deixei aqui? No site, deixa eu ampliar isso aqui, ó, aqui já dá para ver alguma coisa, peraí, onde é que está? É engraçado, porque quando eu abri esse site, ele não era isso aqui, né? Só que ele mudou, você abre é uma coisa, depois ele atualiza para outra coisa. Quando eu abri, não era esse site aqui, não. E é curioso, porque ele abre e não tem opção de voltar, né? Ele simplesmente muda. Aqui, era isso aqui que estava aberto antes, ó. Mudou. Bom, enfim, tá aí, ó, alguns nomes, né? Não dá para ver direito, mas eu tenho uma listagem aqui de alguns nomes que estarão presentes nesse evento. Pô, ficou preto aí a tela, né? Que coisa, meu, vai lá. Tá aí, ó. Alguns nomes que estarão presentes nessa celebração em homenagem ao David Bowie, né? É, eu não tô conseguindo achar aqui a lista completa, mas, ó, tem uma galera, né, importante aí, que vai participar desse evento. Deixa eu ver se eu encontro aqui a lista completa de todo mundo. Onde é que tá? Pô, os caras fazem sacanagem isso, né? Não sei porquê. Ó, aqui dá para ver alguns nomes, né? Duran Duran, o Joe Elliot, do do Death Leopard, Ian S. Burry, do The Coat, Perry Farrell, Billy Corgan, né, Smashing Pumpkins, Alice Hale, do Ray Storm, o Trent Reznor, do Nine Inch Nails. Só alguns dos nomes importantes que estarão presentes nesse tributo aí, que vai rolar um live stream, né? Na sexta-feira, que é o aniversário do Bowie, aliás, né? Sexta-feira, dia 8. O Bowie faria 7-4, né? Porque ele faleceu com 69. Então vai ser dia 8 e já tem ingressos à venda, né? Aqui dá para ver, ó, no cartaz, isso aqui, quando clica, ele muda, né? O cartaz que está aparecendo aqui. Just For One Day. Tem vários outros nomes. Peter Frampton vai estar presente também. Entre artistas que não são exatamente músicos, né? Tem até o Gary Oldman aqui, que é um grande ator, né? O Corey Taylor está lá também, ó. O Gavin Hosdale, do Bush, né? Várias celebridades. Vai ser um grande evento nessa sexta-feira, com ingressos à venda. O horário é 6pm, né? E é o fuso horário lá dos Estados Unidos, né? É um show, uma live stream com ingressos à venda. Cliquei aqui no Buy Tickets. Só que, por alguma razão, não aparece aqui os valores. Deixa eu ver se aqui tem. Tem que se cadastrar. não, não quero cadastrar. Ó, tem vários preços diferentes, né? 132 dólares e 14 centos, é isso? O valor? Enfim. Sexta-feira, então, essa celebração aí, ó. Outros artistas que estão pensando aí, estão sendo cogitados. Boy George, a Taylor Munson, né? Do Pretty Reckless. O humorista, ator Rick Gervais. entre outros, né? Estão cotados aí para esse grande evento, essa grande live stream em homenagem ao Bowie que deve acontecer na sexta-feira. Deve não, vai acontecer na sexta-feira, né? É uma homenagem justa. Outro evento, outro lance que está rolando, hoje voltou a ser entrar em cartaz, né? Ser apresentado o musical, né? Lazarus, que foi lançado na época, baseado no último disco do Bowie, que saiu justamente ali no dia do aniversário dele, né? Logo dois dias depois da morte dele lá em 2016. Inclusive, eu li uma matéria que falava que esse documentário, esse musical, né? Na época que ele foi lançado, muita gente não entendeu, era uma coisa meio nonsense, né? E agora ele faz mais sentido, porque depois que tudo se passou, né? Que todo aquele contexto do disco passou a fazer mais sentido, porque o Bowie estava encenando a própria morte ali no disco, né? Ele estava falando do próprio processo dele, da doença, da morte dele, e só que isso não estava claro, né? Parece que agora, para quem está assistindo o documentário agora, já sabendo de tudo que se passou, o documentário não, o musical, faz muito mais sentido. Então agora, cinco anos depois, né? Está aí no site do The Guardian, o musical Lazarus volta a estar em cartaz. E hoje também foi divulgado o novo teaser, né? O novo trailer do filme, né? Do Lazarus, que é um filme que ele é um pouco, está sendo um pouco polêmico, né? Porque a família do Bowie não autorizou o uso das músicas do Bowie, então não vai ter música do Bowie no filme, né? Que é uma coisa estranha. Diz que eles compuseram algumas músicas para parecer que é música do Bowie, mas não é música do Bowie. Então eles já tinham divulgado um trailer, muita gente já criticou esse trailer, acharam que o ator não casou muito bem e tal. Eu mesmo falei isso, porque achei que, né? Achei a interpretação mais ou menos, o cara também, a caracterização mais ou menos. Então vamos ver um trecho desse outro trailer. Eu me desculpe, pode repetir a pergunta? Quem ou o que é o David Bowie? A companhia de recorde encontra o álbum para o ex. É muito parecido com o outro trailer, né? Não tem muita diferença, não. Parece o mesmo, inclusive. Eu tinha lido que era um novo trailer, mas esse aí parece o mesmo trailer que eu vi da outra vez. Enfim. Vai sair, então, esse filme, ó, O Digital 15 Januário, né? Dia 15 vai ser divulgado, então, o filme Stardust. Era isso, que isso aí que já está na tela já é outra coisa. Enfim, eu achava que era um trailer diferente, aparentemente é o mesmo trailer. Se tem alguma diferença aí, eu não sei. É um filme que fala da fase do Bowie pré-estrelato, né? Quando ele viaja para os Estados Unidos, ainda na dúvida ali sobre os rumos de sua carreira, né? E ele estava preparando o surgimento ali do do Zigg Stardust, né? E vamos ver. Vamos ver qual vai ser o resultado antes da gente criticar, né? Então, é isso aí. Cinco anos de saudade de David Bowie. Certo? Passando para o nosso próximo tema, já falando sobre filmes, né? Sobre cinebiografias. Vamos falar dessa daí que fala sobre o Elvis. E tem a participação do Tom Hanks, né? O Tom Hanks vai fazer o Coronel Parker, né? Que era o empresário do Elvis, né? E para fazer essa caracterização, o Tom Hanks precisou dar uma envelhecida, né? No visual. E ele fez uma entrevista onde ele mostra esse novo visual. Até bem humorado, né? Vamos assistir esse trailer que é bacana. Olha, tá explicando, né? que ele vai mostrar o novo visual. Tá carecão, né? O pessoal que tá lá no programa com ele racha o bico, né? Porque ele fez uma graça aí explicando que precisou raspar o cabelo, né? Pra fazer o personagem ficar mais velho. Então, é o... o Tom Hanks mostrando o seu novo visual de Coronel Parker do filme sobre Elvis Presley, né? Que vem aí. e a gente também tá no aguardo aí na expectativa sobre esse novo filme. A mesma coisa do filme do Bowie quando saíram as imagens. Eu não gostei também do ator que escolheram. Achei que não representa bem o Elvis, mas enfim, vamos aguardar pra ver o resultado, né? Por falar em vídeo vou mostrar um outro vídeo aqui que na verdade é mais um áudio, né? Com uma imagem que é a respeito da Sharon a Sharon ontem eu comentei que ela se recuperou já da Covid né? Mas que ela ainda tá sentindo alguns sintomas, né? Algumas como é que se fala? Agora esqueci a expressão ela ainda tá tendo algumas algumas efeitos colaterais digamos assim da Covid e a Sharon deu uma entrevista onde ela comenta sobre várias coisas da história dela com o Ozzy inclusive sobre o filme The Dirt que tem aquela cena do Ozzy cheirando as formigas lá, ela cheirando a carreira de formiga com os caras do Motley Crew e a Sharon disse que não gostou não gostou ela deu uma entrevista vamos ouvir um trechinho aí essa é a voz da Sharon, né? não apenas a Sharon mas o Ozzy também participa da entrevista, né? e eles falam aí como tá dizendo aqui no título sobre relacionamento sobre o Black Sabbath sobre a carreira dela como empresária do Ozzy, né? e outras coisas inclusive aí sobre o filme e aí ela comenta a respeito do filme e ela disse eu assisti ao The Dirt que é a cinebiografia do Motley Crew e o quão ruim é o cara fazer o sotaque do Ozzy no filme? ela pergunta ele virou um australiano eles tem essa coisa com o sotaque britânico, né? e aí ela não gostou nem um pouco do sotaque que os caras botaram ali no ator e aí ela faz várias críticas dizendo ó, por favor aquele filme é tão michuruca eles pegaram o cara de um canal de TV chamado Nickelodeon que é um canal de crianças acho que ele era uma espécie de artista infantil ótimo confie nele pra fazer o Ozzy ela sendo bem sarcástica e fala sobre várias outras coisas e tal nessa entrevista a respeito da vida dela com o Ozzy mas que bem que eles estão bem o Ozzy e a Sharon vamos torcer aí pra que passada essa pandemia o Ozzy possa voltar a se apresentar e fazer aquela turnê que tá agendada pro ano de 2022 só, né? ano que vem com o Judas Priest né? por falar em Ozzy vejam só que notícia curiosa o Ozzy foi um dos responsáveis por ajudar no crescimento de vendas de fitas cassete em 2020 quase dobrou o número de fitas cassetes vendidas em 2020 que é uma coisa estranha, né? uma mídia tão antiga, né? e eu peguei essa matéria aqui que saiu no site Tenho Mais Discos que Amigos né? que fala exatamente sobre isso e aí diz que a razão dessa vendagem ter sido tão alta em 2020, né? 94% a mais do que em 2019 de fitas cassete vendidas foi graças a artistas pop como a Lady Gaga que lançou o novo disco dela em formato cassete também, né? entre outros grupos mas que o Ozzy também teve participação que o último trabalho do Ozzy também saiu em fita cassete, né? o que é bastante controverso eu mesmo andei postando recentemente umas imagens umas fotos de umas fitas cassetes que eu tenho que são muito legais né? mas aquilo são fitas antigas né? eu não penso hoje em dia em comprar uma fita cassete pra escutar né? eu tenho aquilo ali mais como um souvenir mas parece que a galera tá curtindo essa vibe aí revival ou retro de comprar novamente fitas cassetes enfim vamos pra os aniversariantes do dia desse 6 de janeiro hoje é o nascimento a data de nascimento de um gênio grande Sid Barrett Sid Barrett o Sidão deixa eu colocar ele aqui na tela grande ícone do Pink Floyd tá aí duas imagens de Sid Barrett Sid Barrett novinho e Sid Barrett já mais velho lá em frente a casa que ele morava lá em em Cambridge né? eu tenho uma foto lá nesse lugar inclusive já mostrei aqui recentemente ele faleceu aos 60 anos em 2016 ou melhor em 2006 né? o Sid todo mundo sabe da história dele né? foi um dos fundadores do Pink Floyd teve problemas de ordem psiquiátrica devido ao uso exagerado de substâncias psicotrópicas né? grande grande gênio sou muito fã da fase inicial do Pink Floyd a fase psicodélica né? nesse mesmo dia nasceu o outro gigante que foi Malcolm Young o grande irmão do Angus que faleceu em 2017 infelizmente aos 64 anos o Malcolm teve também um problema de ordem mental né? ele faleceu com temência né? infelizmente e deixou aí um grande buraco no ACDC né? a banda seguiu em frente porém com muita dificuldade né? o Angus sofreu muito com a morte do irmão foi o pior período da vida dele então hoje é a data de nascimento do do Angus Young 6 de janeiro de 53 e hoje também é a data de nascimento de um cara da nova geração né? que é Alex Turner Alex Turner o vocalista da banda da banda Arctic Monkeys né? que é uma das grandes bandas do rock atual eu sou bastante fã dos Arctic Monkeys acho muito bom o som deles e é uma banda bastante moderna né? surgiu em 2002 é ainda não completou 20 anos de existência e é um dos maiores nomes do rock nas últimas décadas tá fazendo apenas 35 anos hoje o Alex Turner é uma banda que eu indico pro pessoal que é mais purista que às vezes fica com o pé atrás demorei um pouco pra gostar dos Arctic Monkeys mas já gosto há uns 10 anos tem gente que até hoje torce o bico falo pra você dê uma chance né? preste atenção no som dos rapazes que é bacana é da hora e é isso aí meus caros assim eu encerro a nossa nosso vídeo de hoje vamos falar de rock ou BNN Brancão Night News beleza? mais uma vez peço pra quem não seguiu o canal ainda siga o canal do Branco se você puder dê um joinha aqui no vídeo e compartilhe né? se puder compartilhar aí nas redes sociais no Facebook onde for né? puder compartilhar com os amigos as informações aqui da live pra gente manter isso aqui vivo e sempre crescendo beleza? isso aí muito obrigado a todo mundo amanhã tem mais aqui no canal estreando às 22 horas mas o vídeo fica aí disponível pra quem quiser assistir a qualquer hora beleza? obrigado gente fechou valeu